E aí Pedro, por que os moradores de rua não pegam corona? David, é fácil, você nunca vai ver um morador de rua apertando a mão das pessoas, você nunca vai ver um morador de rua recebendo um abraço, você nunca vai ver um morador de rua, David, num barzinho fazendo happy hour, seis e meia da tarde, eles são esquecidos, lembra aquela profecia, os humilhados serão exaltados? É o que está acontecendo agora, todo mundo que tem afeto e carinho está se contaminando, eles estão aí perdidos, perdidos aos olhos dos seres humanos, aos olhos de Deus, estão bem protegidos, jamais você vai ver ele entrando num provador de roupa, sendo muito bem recebido para comprar uma roupa, eles estão esquecidos, você sabia, David?